Fala galera, beleza? Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo pessoal, dessa vez aqui galera, pra nossa segunda parte de Bully, beleza? Bom galera, a aula vai começar daqui meia hora, então vamos lá né, esperar desbloquear aí, beleza, vai começar agora, não atrase, cheguei nas aulas antes das nove e meia. Beleza, ali tá o horário ali em cima, galera, a hora, e vamos ver se nós sai bem nessa aula de química aí, ok? Eu sou muito ruim nessa aula de química, vocês não tem noção, vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom galera, nós temos três chances, nós temos três chances. Bom galera, conseguimos aí então, ganhamos... Eu sempre sabia que eu podia fazer isso. Tá cara, ganhamos uma... Ah, ganhamos uma bombinha galera, ganhamos uma bombinha aí. Tá, saquei, tá, nós temos uma bombinha. Tá, eu fui pôr na mão aqui. Beleza galera, então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, pra ajudar, ok? Que vai tá me ajudando aí, deixa o seu like também, pra ajudar o feedback do canal, que vocês não sabem como ajuda, beleza? Então, vamos lá, já, já passamos da prova, na aula de química, então... E agora é a armação, ok? A armação. Por que você faz uma malucação de você? Isso não é a forma de Bulwerth, garoto. Sim, você poderia ter me assustado. O que? Eu disse que você poderia ter me assustado, esse lugar é cheio de malos e maniacs. Nonsensão, isso é apenas uma espécie de escola, homenagem. Por que, no meu dia, nós não sentimos nada sobre castratar os novos garotos. Eu quero que você desculpe esse nonsense, Hopkins. Eu quero que você se comportasse. Você pode aprender algo. Ok, posso agora, senhor? Ei, eu vi você se assustado com o Krabble, snitch. O que? Calma-se! O que você vai fazer, novo garoto? Isso é o que nós fazemos para ensinar os pés por aqui. Você deveria não... Vem aqui, você... Sim, vem e me achar. O que você vai fazer? Porque ele está armando contra nós, ok? Então nós temos que seguir o X lá no mapinha lá, ok? Então vamos lá, vamos pegar ele aqui no cara. A gente está muito lento ali, velho. A gente está muito lento. Tá, galera, vamos lá então. Bom, ele parou ali. Eu quero ver o que é ali. Ah tá, os caras que a gente tem que bater. Você é louco, parça. Gancho, gancho. Gancho, porra. Chute o saco, chute o saco. Nossa, galera, que chute na... Agora eu dei o soltado. Mata o soltado. Beleza, galera. Matando, matando. Desmaiando esse cara aí. Vai, pô. Vai, galera. Crashou. Ah, não. Crashou. Vai, eu vou dar uma perdida ali. Mas está valendo, vai. Bora, galera. Ele está fugindo ali. Ele está fugindo. Vamos tentar pegar ele aqui. Ele já spank esse cara aqui. Bom, a gente é derrubando esse otário. Ele já, galera. Tá, vamos aqui então. Bate, bate, bate. Bate. Que soco, que soco, que soco. Nossa, galera. Desmaiando o cara já. Ele é desmaiando o cara. O que é isso? É dois? Dois xz. Tá, galera. Vamos espancar os dois. Vai, é só pombar. Só pombar. Só pombar. Só pombar. Ele já foi. Ele já foi. Ele já foi. Ele já foi. Tá, galera. Agora a gente tem que derrubar o cara lá. Aí, só pegar os tijolos aqui, ó, galera. Apertar com a outra centra e derrubar ele, tá ligado? Tá, deixa eu pegar esse tijolo aqui. Vai, pega. Ah, peraí. Aí, beleza. Mais um, ele cai. Boa, galera. Boa. Derrubando o James. Como é que chama o cara? Tá. Aí, galera. Ganhamos estilingue, moleque. Ganhamos estilingue, galera. Boa, boa. Tá. Dependendo da sua tarefa, tá. Ó, mano. Para ver se... Dub. Tá ok, então. Tá ok. Estilingue. Tá, galera. Vamos lá treinar o nosso estilingue. Ó, tá. Saquei. Tá, galera. Agora a gente vai lá no ônibus lá. Testar o estilingue lá. E pá. Muito obrigado. Tá, pessoal. Vamos ver o que nós faz aqui agora. Tinha que esperar a minha vida baixar ali. Tá, galera. Vamos lá no onde está pedindo para nós ir. Lá na estrelinha. Oi, povo. Oi. Oi, galera. Você viu o que eu fiz, velho? Que lombra. Que lombra. Que lombra. Já era. Já era. Já era. Foi muito. Estilingue. Corre, corre, velho. Corre, corre. Nossa, galera. Ele vai estar atrás de mim. Nossa, consegui, galera. Que sorte. Soar. 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 Yeah. Yeah. Okay. All right. Sure. I'll do it. Hey, man. What's going on? Not much. I was just telling Petey here about my idea to take over the school. I mean, my plan for us to take over the school. What plan? Don't worry, Jimmy. It's just a little something I came up with. It's sink or swim, my friend. And if you're good at swimming, you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? 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 Duh. Can't you say anything else? You know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Whoa, nothing. No, no, no. All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools. That's all. Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude. Chill. No, 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 no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie. Because you know what happens to liars? No, no, I'm not lying. We kick them in the balls! Come on, Jimmy. Let's go see how good you are with this new slingshot I heard you had. Don't worry, friend. Nothing escapes my notice. I hear everything. You and me, we can do things. Opa. No, 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 no. I don't like this guy. ela foi chegando o ônibus estava destruído velho agora já tá consertado a janela bem que por que é isso nossa galera mintei mintei agora mintei muito aonde que a gente tem que ir acho que é por aqui né velho, tomara que seja por aqui mesmo então vamo lá, por que eu acho que chega lá, chega lá nossa esse controle aqui ta me destruindo velho galera não sei se vocês repararam ali tinha um cara bem ali velho ele tava chutando alguém ali ó eita tio como é que eu vou chegar lá agora ah eu vou tentar dar uma mão na escola velho, velho, velho nossa galera mintei boa, boa, bora velho, minha minha perseguição aqui não vai falar, esqueci tem que, não tá caindo velho tá só aumentando ali ó que bosta então ai boa galera boa Boa, conseguimos aqui então, virar, ok, bora, bora então, aí, senta no goalho, aí, boa, pegamos o xilingue, boa galera, já derrubamos um monte já. Não sei se vocês estão vendo aí galera, eu estou derrubando um canto negro, porra galera, não, do jeito que é ruim demais, olha, do jeito que é bem mais rápido, bem mais melhor. Pronto, conseguimos já galera, bom, respeito com os nerds, mas sim, beleza então, boa galera, então ajudamos os nerds aí. Tá, vamos pressionar espaço aqui, o que que nós temos que fazer aqui? Embaixadinhas, que que é isso? Ah, embaixadinha no futebol, ganhei já, tô zoando. Nunca nem joguei isso, porra, como é que é? Nossa, menino, um mito, ué, que isso, hein? Mas então, a gente vai tentar. Subir, baixar, começar. E aí, galera, tá, ganhei mais 40 reais ali. Eita, tio. Eu vou, 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 vou bater nesse zopar aqui, tá, machucando os nerds. Ou então. Eu não posso sair de meu caminho. Eu vou, 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 vou bater nesse zopar aqui. Eu vou, 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 vou bater nesse zopar aqui. Nossa, foda que é muito, né, galera. Nossa, esses caras aqui é gigantes, galera. Bate, bate, bate. Nossa, galera, se eu conseguir imitar aqui, velho. Boa, já derrubamos um, ó. Nossa, nocauteado? Caralho. Tá, vamos lá. Tá, agora a gente tem que fazer... Salve, Eldrin. Uma ajudinha. Tá, galera, vamos fazer uma ajudinha, né? Tá, vamos lá. Eu acho que é lá nos... Feminino? Não, dos homens. É, dos homens, galera. Boa, entramos. Bora lá, então. Tá, aqui tem... Ah, não, ela vai sair. Começaram uma ajudinha. Tá, galera, vamos fazer essa missão aqui. Pá, fica de boa. Vamos lá, Petey. Go cry to the teacher. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. Você é um maluco, mano. Oh, am I, Petey? Oh, você é tão cuta. Eu estou realmente assustado. Na verdade, eu acho que eu vou chorar. Aí eu vou ser só como você. Chor, little girl. Oh, olha lá. Aqui vem Jimmy. Just pôr, Gary. Você é de acordo. Oh, eu me desculpe. Eu não percebi que eu estava ficando em uma garrafia dorme. Síio me. Desculpe, mano. Você é brincadeira. Bocadinha? Eu me desculpe. Você não é tão tão interessante mesmo, amigo. Olha, eu me desculpe, dois de vocês. Eu me desculpe, ok? Eu me desculpe, um pouco mais desculpe. Desculpe, me desculpe. Desculpe, é legal. De qualquer forma, eu tenho uma boa ideia para um pouco divertido. Vamos lá e tormentar alguém realmente desculpe e desculpe. Esse cara de casa. Vamos lá. Você vem, little Petey? Vamos lá, eu me desculpe. Eu vou te dar um abraço se é o que você quiser. Desculpe. Então, vamos lá. Tá, galera. Ele está armando alguma coisa aí que eu não sei, não entendi ainda. Mas, está valendo. Bora lá. Procure o vagabundo atrás. Ah, tá, galera. Agora a gente vai, capaz que vai aprender a dar o... O que chama de soco lá é... Ah, tá, esqueci o nome, né? Ok, galera. Então, vamos lá. Já são seis horas ali, ó. No relógio. Tá, vamos por aqui, ó. Por aqui. E essas maçãs aqui, velho. Ai, para atacar nem alguém. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre muito, corre muito, corre muito. Agora, abre, abre, abre. Beleza, galera. Chegamos aqui. A gente vai achar aquele velho lá. Pá. Vocês estão ligados. O que é esse velho perv? Você sabe, você não é muito bom, Gary. E você é um peru, Petey. Um de vida afastada. Get out of here, você velho escum! Então, eu acho que os rumores são verdadeiros, Jimmy. O que é que o pai está vivendo no campus. Você é um peru. Ow! Vamos deixar esse cara ao seu valor de pagamento. Vamos, vamos sair daqui. Just get out of here, kid. Why should I? Porque otherwise I'll kill you. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No! Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy. Kill me. You know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could've used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves. Real special army stuff. Cool. Just get me apart from my radio, and I'll show you what the army taught me. What? Like how to get shot by your own side? Exactly. We got to see you in the first place. Oh my God. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, I see. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. vai aglomerando como é que fala é vai ficando melhor nas brigas ok vamos lá vamos subir aqui na escada ok então subimos aqui vamos lá pegar ele tá bem aqui atrás aqui ó ok tá nós pulamos daqui aqui porque nós somos metal tá ligado ok vamos lá rapidão ele aqui entregar o transitor para ele boa chegamos já ó eita vamos lá eita tio aí boa entregamos o transitor para ele parece uma televisão é um trem assim não sei direito aí mas parece com a televisão e aí em troca agora ele vai ensinar os golpes para nós aí ó ele está ensinando o gancho eu acho que eu já sabia o gancho tá ligado beleza galera aprendemos aí o gancho desbloqueado ok né beleza galera enquanto as peças do transitor leve para eles vagabundo para aprender mais tá ok né então galera é bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se não gostou deixa o like também e é nóis galera então vou ficando por aqui valeu falou e fui Tchau!